É um lugar muito distante daqui, sovaco da cobra, não tem nem internet nem rádio Mas candidato aqui, não faça como esse invocado Aqui no sovaco da cobra, não tem internet nem rádio Eu falei pra você que candidato aqui, não faça como esse invocado Aqui no sovaco da cobra, não tem internet nem rádio Não chega contando mentiras, não pode nem é perdoado Não aceitamos político bandido, trajueiro, filante, safado E no sovaco da cobra, não tem internet nem rádio Não aceitamos político bandido, trajueiro, filante, safado Não tem internet nem rádio, aqui é um lugar afastado Muito distante das outras cidades, mas tudo é comunicado Eu falei pra você, mas candidato aqui, não faça como esse invocado Aqui no sovaco da cobra, não tem internet nem rádio Eu falei pra você que candidato aqui, não faça como esse invocado Aqui no sovaco da cobra, não tem internet nem rádio Eu falei pra você que candidato aqui, não faça como esse invocado Aqui no sovaco da cobra, não tem internet nem rádio Não chega contando mentiras, não pode nem é perdoado Não aceitamos político bandido, trajueiro, filante, safado E no sovaco da cobra, não tem internet nem rádio Não aceitamos político bandido, trajueiro, filante, safado Não tem internet nem rádio, aqui é um lugar afastado Muito distante das outras cidades, mas tudo é comunicado Não tem internet nem rádio, aqui é um lugar afastado Muito distante das outras cidades, mas tudo é comunicado Eu falei pra você que candidato aqui